Eu sou um oficial de UFC Novos, Osto marginal da X-Men, a saga da Fics Negos aqui eu recebi o roteu com o Scarlet e o John Barnum e a Gonta Kappa, da Uni 129 e 137 aqui na intensa atriz vai ter os personagens da Marvel, tem os personagens da Marvel né a bombada então mandando uma daqui né eu acho que é o Hulk no meu dois é a missão que já é de 2013 né 14 tem um erro né aqui né que o John Marley sem ser de botar a perna do Logan agora eu lembro da época o pessoal tinha um cara né que vendia sobre capa mas eu não sei que eu venho de mais 2018 a a gente vai ter esse aqui né Ah só pelo aqui então a história vai ter então tomar final tá mais arte final é você lá para o final né não a gente não consegue perceber que não é John Marley tá desenhando então eu tô aqui tem um cara para lhe dar na retina o temperamento dele ela tem história até aqui aqui né vós por Deus aqui história começa né então vai ter até que é X-Men edição 129 que é Deus para o filho a história né vai ser o o X saindo da X-Men o memúltiplo o destrutor e a e a polais aqui o mestre mentário vai ligar a sondar a minha tadinha de novo aí a X-Men né eu vou voltar aqui né aqui né tem certeza que essa cena aqui é muito legal né essa capa é bem bonita né aí o Logan ele não vai ele vai bater meio marrante como com o Ciclope o Charles ele vai convocar o X-Men né o o Charles não vai tá não vai não 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 gostou muito do Ciclope pois o Ciclope tá meio que duvidando Charles né então eles vão conhecer essa mutante aí uma forte né tem mesmo essa da minha forte aí vai ter esses robôs aqui né interessante que o D7 né que eles vão lutar então um pouco os aqui né dá um dos nossos deputados né o X-Men vai ser o cubo de inferno vai ter a muta de Cristal né então o Jardim, o Luturno e o Ciclope eles vão saber se os poderes aí vai ser mental né aí eu vou aí aqui é que está vai se revelar aí vai ter um ataque né sobre aqui que eles vão tentar ser capturado aí a aqui vai ser a Jardim né como o Fenix Neger então ela vai tentar soldar né soldado então eles vão lá salvar os X-Men então os X-Men vão tentar ser salvos aí a Jardim aqui né vai a então a Fenix eles já estão vendo né que então a Jardim vai mudar aqui de parte o que já parece o anjo assim que tem que estar rapaz ela renunçou em 2000 e 2019 né 2018 na saga né aquela ediçãozinha aqui os que alguém vai conversar com o anjo aquele sabe que vai falar que alguém tá querendo dominar ou seja dominar é acabar com os X-Men e conhece os poderes também ele não não confia tá com o inferno apaninha lá né eles vão lá atacar a gente tá com medo né não medo mas tá com a gente tá com medo né tem aquela que ela vai ativar né ela vai conseguir descontrolar o óculos dele vai atingar no mal a então eles vão tá aqui no clube de inferno a a planilha ela publicou lá em 2018 foi daquele da naquela mesma jeito que ela vai colocar a a a acio da Genesis a bagagem de unfa mas acho que deve também ser lançada em breve né que a nossa né a produção definitiva é que vai economia e a aqui né a gente vai atacar né então vai ter uma luta para você derrotados e aí que vai ter que ver o homem sozinho tá então aqui eles vão tá aí eu tô mental bem interessante amor e aí eu descobri com aí eu escolhi tá um duelo mental com o genja aí aqui né e já vai ser a parte aqui a fênix vai ter o duelo outro para outro vai que terá esse combina sobre o mental aqui né que vai ser a quando a fênix nega som quando que a fênix a fênix quando a fênix né ela ganha ela vi que tá na fênix nega a muita abanina o que sabe que tá ele vai sumir ele vai continuar a gente mentira nos anos em tem que ter pouco a pedro que dá porque não é a saga desse meio que eu claramente estava não sei porque eu ainda não vi essa saga tá eu vou roubar em breve então já tem aqui uma luta que se lê né lá né eles vão quase perder então perder né caso morrer o cardinho muito poderoso e aqui né vai aparecer o quadro fantástico eu vou perceber né que tem lá em lavarque né o Ambalô por aí que pode rivalizar os galáctus da sua mãe antes da estranho e isso que eu fiz a morteado aí o ferro vai estar na moção dos galã dois né ele vai achar alguma coisa suspeita né então lá em 62 né o que mostra né ele vai ir lá ajudar ele deveria ser chamado por outros membros né mas ele não vai chamar então ele vai ajudar a equipe dele e aí a fênix vai para o espaço e vai destruir essa nave essa esse essa galáxia vai matar ali a história né a 16 tá a quem fechar vai começar a descobrir aí eu sei que você tem lá né a fênix a gente vai dar a família dela e verão aí você encontra também a porém eu não vai renunciar então vem aqui lá na marcas iniciais tá tá paninho eu queria combater paninho tá aí o professor já vai colocar os porquê né ladinho ladinho vai até aí os x-men você transportado né que a edição alguma edição né então vamos lá e vamos lá e aqui vai subir dia ela topa com anjo aqui né então a a senão dela a linanda vai que matar de aí o professor xavier vai pedir é um uma luta né um duelo e aí o ex-men vai ter que lutar rapaz crise os cursos mas eu tenho que lutar né então ela vai ter um dia ela vai deixar um dia os ex-men descansar tá a da panini é um pouquinho maior tá não porque maior é tem mais material tem mais histórias até hoje tá aqui um pouquinho aqui na série da Faga da e aí o no torno o veneno né com Colossus a tempestade também tem aqui fé aqui o escopio né fala com um anjo e aqui leva de uma luta né aqui nem vocês não vão se dar muito bem não como esses parece que vão se dar bem mas não aqui eu não vou ter um bom aqui eu fui interessante nem entrar na casa do vigia né o o que tem os cursos o Cree ele não o escopio não ajudar o Cree que ele salvou o Cree salvou ele e o ele falou não vou aceitar isso o seu argumento esse aí o seu assaltar isso aí eu tô quer a gente vai estar aqui um não tem desculpa assaltar eu e o o o o o o o o o no um E o do o o o os vão tá bem tá 되는데 mas o goloso você derrotado e a dinha ainda tá com só um grata mar e ela vai perceber né e se é melhor ela morrer da fênix reto onde ela vai tomar um boqueio dela a fênix consegue desbloquear aquele boqueio e ela quer matar ele fala ela fala que se não tá ela então ela percebe o meu jeito ela se sacrificar ela só na frente né ela morre aí o vídeo aqui comenta né aí eu tô falando em que eu tinha visto é que tem alguns exemplos essa né que ele não vai ter né claro que não tem alguns essa né que é primeira também de nós né professor x o ciclo a minha classe né a gente fala sobre isso a na panela e as edições acho que é que é 125 eu vi e a 100 a 125 a 129 a 117 eu tenho que sete até agora até assim tem que ter sete até a edição então a panela é um pouquinho maior de edições então ela vai tá mais completa que é a salvo tinha salvo só tem a saga mesmo principal sagada fênix ela pega um pouquinho antes da saga e depois da saga que é a consequência antes e consequência aqui então vai ter o ciclope então desse aí a gente vai ver a primeira formação né então vai ser a a ciclope né o homem de gelo o anjo falha então vai ter a marvão lá na praia a rua da marva então eu não sei se tem se podem eu coletar aí em jogo a minha mas tem um nome o poder o o risco de está dois deles aqui são nível ômega também um de gelo e até o início só a gente tem que né binho e vai ser deles é E a ultima rendição da fase original. Claro, Desculta e Apolaes. E a segunda Gênesis. Aí vai ter... De onde ele aqui nasceu. Os nomes, né? Embaixo. E o... E o... País. Não só americanos. Só o... Ciclope. Ciclope não faz parte, né? Só o... Passador de Verde, a gente quer nativo americano. Que é indígena, né? E o... Márcio, né? Do... Não sei quem é. Ele... Bem muito, né? Do Desc. S. Aqui tem a Gold QA2. Essa saga aqui já foi adaptada a duas vezes para o cinema, tá? E foi bem ruim, tá? Primeira vez foi lá em 2003. Até... Até 2006. É. Foi até que é legal. Ou até um... Também um filme não está ruim, né? Que eu também não conhecia um dos quadrinhos, mas... Eu gosto daquele filme, tá? Aquele quadrinho também... Aquele filme que também já está envelhecendo bem. Mas agora... E... Teve agora recentemente, né? Porcaí de filme em 2019. E eu acho que quando a Marvel e a Capitá de X-Men não vão querer usar a saga da Félix. Não sei. Aqui tem uma homenagem... Olha o desenho original, né? A Arqis Force. O Devencúr. Devencúr. Pobre. De... Edição 500. Uma... Edição 500. Tem a Cane X-Men aí. Muito bonita, né? E aqui também não vai ter isso aqui. Meitor adicional. E aí, Marvel e a Capitá de Histórica. Marvel e a X-Men no ar. Magneto e o Testamento. Neste AM. X-Men. Novo X-Men e P.A. Os pendentes X-Men e Subedutados. E aqui. Não dá pra nem ler, ó. Só pôr um aqui. Ó. Vou mostrar. Então, da Panini, ó. Panini, ela vai lançar, né? Então, ela vai... Ó. Esse aqui, ó. Que é a saga da Fênix. Esse aqui, cara, que eu tô comentando que é o mais recente. Tá por 100 reais. Eu não sei qual... Ó. Ah, não. Esse aqui tá... É a mesma edição. Então... Então... Só deve ter alguma... 129, 127, então. Mas o que... O que é mesmo? Esse aqui, ó. Que eu vi que tem... Tem coisa a mais. Aqui, ó. A gente podia pegar só... Aqui na Amazon. É... Aqui, ó. Ó. Cid 25 a cid 27. E tem aqui Fênix. Unistory. Aí depois da Fênix, né? Ela vai ressurgir... A Marvel Publicor. A Panini Publicor, né? É... É... Deixa eu só puxar aqui. Deixa eu só... Aqui, ó. Que a Panini vai replicar essa história... Na X-Men, a sessão da Fênix Marvel Vintage. Que essa história vai se tornar repetida também... Por causa da... Barvel... Saga dos X-Men. Ó, tá por... 560 na Amazon. Mas faz anos 80. É por... É do... Roger Stein. Ah, então. Roger Stein, ele vai assumir o sorteio do X-Men. É... Então... É isso, galera. É isso, galera. Então, aqui, vídeo review. É... Ó. Ó. Se... Vai sair... O segundo a Gênesis, né? Deve sair em breve também. O Saga da Fênix, né? Assim. Então... Em breve eu vou... Ok, também. Eu comei já. Eu comei recentemente, tá? Dá pra chegar o novo S-Men X-Men na nova Marvel, então... Deixa o like. Tchau.